Fala pessoal, recentemente eu postei um vídeo aí da linha Cassio Edifice, muita gente gostou dessa linha, tá? Então, muita gente pediu aí pra mostrar mais modelos da linha Cassio Edifice e esse aqui é um modelo incomum, difícil de se encontrar, ele é um modelo misto, todo escovado com filetes em banho de ouro aí polido, bem bacana mesmo. Fica comigo aí até o final que eu vou mostrar os diferenciais desse relógio pra quem ficar aí até o final, beleza? Esse modelo lá no site do fabricante é o EFR534SG7AVDF, tá? Essa é a referência dele lá no site do fabricante e aqui na etiqueta vai estar as principais funções do relógio. Ele tem LED, ou seja, ele possui luz noturna, muito tempo que eu não vi um relógio analógico com luz noturna, inclusive eu vou acionar ele aqui no final do vídeo, tá? Então fica comigo e a luz dele fica muito, muito bacana. Então fica comigo até o final que eu vou mostrar como ele se comporta aí no ambiente escuro, tá? Então ele tem luz noturna, né? Que é o LED, ele tem uma resistência aí de até 100 metros de profundidade e a caixa dele é toda em aço inox, tá? Ele tem também o indicador 24 horas ali, ó, que você pode ver aquele ponteiro menor no mostrador parcial. Acumulador diminuto do cronógrafo tá parado ali no 60 e esse ponteiro que tá parado aqui também é o segundo do cronógrafo, tá? O mostrador dele é muito, muito bonito, você pode ver aí que ele tem um acabamento texturizado no meio do mostrador parcial, ele possui calendário aí na posição das 16 horas, tá? Esse modelo específico aqui não é uma catraca, é um aro fixo, tá? Muito bonito. Aqui, pessoal, não tem segredo, tá? Eu vou colocar ele no pulso, ó, aqui também a fivela tem esse sistema de trava aqui onde você aperta pra ele abrir, ó, e a tampa traseira tem todas as informações do relógio, tá? Movimento japonês, caixa toda em aço inox, os originais em geral vêm com esse logo aqui de autenticidade que é um colante pra depois depois quem quiser, depois quem comprar esse modelo é recomendável que remova esse colante, tá, pessoal? O relógio fica muito bonito no pulso, ó. Quem quer um relógio diário, esse aqui é uma excelente opção, tá? É um relógio que tá voltando aí na moda, essa marca tá ficando muito forte, tá? Meu público, a maioria do meu público gosta de Invicta, né? Mas eu comecei a postar a marca Cássio da linha Edson e tem muita gente que tá comprando e tá adorando, até mesmo mais que a linha Invicta, tá? Esse modelo aqui tem o movimento japonês, conforme a especificação aqui na posição das 18 horas. A durabilidade, a confiabilidade não tem nem o que se questionar, né? Quem conhece a linha Cássio aí sabe que são relógios aí duráveis, de extrema qualidade, né? De qualidade excepcional, tá? Aqui, pessoal, vou passar a medida dele aqui pra vocês, ó Ele tem 42.7 mm de âmbito, sem contar a coroa, se você for contar a coroa ele vai pra 45.4, tá? A espessura dele aqui, ó, 14.1, beleza? Aqui pra ajustar a hora desse relógio é bem simples, você vai puxar a coroa aqui no segundo estágio, o ponteiro de segundo para, ele vai... Aí você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto, tá? Esse modelo específico ele é bem parecido com o Invicta 0074 com relação ao funcionamento. Depois eu vou dar uma lida no site da Cássio pra ver se o Invicta tem o mesmo calibre de mecanismo desse Cássio é de esse aqui, porque tanto o 0074 quanto esse modelo aqui, ambos tem indicador 24 horas, acumulador de minutos e o segundo do Cronófilo é esse ponteiro aqui na posição das 18 horas, tá? Então, ambos tem a mesma função. Aí é só pra você saber se ambos tem o mesmo calibre de mecanismo, porque o 0074 da Invicta também é um modelo com mecanismo japonês. Esse aqui também é japonês, né? No caso, a Seiko produz vários modelos de mecanismo pra Invicta, tá? Então, depois com essa curiosidade, ou se você souber também, deixa aqui no comentário aqui desse vídeo, tá, pessoal? Aqui, ó, pra acionar o Cronófilo é bem fácil, você aciona ele, aquele ponteiro menor começa a andar. Depois de 60 segundos que aquele ponteiro ali estiver funcionando, aquele ponteiro que está parado nos 60, ele pula um pra indicar que o Cronófilo está ativado por um minuto e assim sucessivamente, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou pro ambiente escuro e vou ligar a luz noturna, tá? Aqui, ó, já vou dar uma prévia aqui, ó, vou ligar a luz noturna aqui enquanto eu deixo o Cronófilo ativado só pra você ver como que ele fica num ambiente claro, né? Logicamente, no ambiente escuro ele fica bem mais legal, ó, tá vendo que liga uma luz aqui e uma luz ali, ó? Isso aqui, em um ambiente escuro, ele fica totalmente luminoso o mostrador. Então, quem tem dificuldade de ver horas no escuro, esse modelo é uma excelente opção. Há muito tempo que eu não via um relógio analógico com luz noturna igual a esse modelo específico, tá? Então, aguenta mais um pouquinho aí que eu vou mostrar ele em um ambiente escuro, tá, pessoal? Só esperar passar lá o mais de um minuto do Cronófilo ativado pra gente ver o ponteiro pular, né? Ó, pulou, ele já saiu lá do 60, tá? Então, aqui agora eu vou parar o Cronófilo e vou resetar ele, ó. Quando eu parar, apertar o botão A aqui, ó, apertar aqui, ó, ele vai parar aqui e quando eu apertar o botão B, ele vai resetar a posição 0 e lá no 60, onde indicou que o Cronófilo tá ativado por um minuto, ele vai resetar no 0 também, ó, fica atento aí, ó. Ó, tá vendo, ó, lá voltou e aqui voltou, tá? E esse ponteiro menor aqui, muitos têm essa dúvida, pensam que o ponteiro tá parado, é porque ele anda bem lentamente, ele anda de acordo com o ponteiro de hora e minuto. Se eu puxar aqui no segundo estágio, ó, e girar rápido, ó, você vai ver que ele vai se movimentar, ó. Se eu parar lá nas 12 horas agora, significa que é meia-noite, porque tá parado no 24 horas. Se eu girar de novo e parar lá nas 12, vai ser meio-dia, tá? Então esse ponteiro aqui nada mais é um indicador 24 horas, beleza, pessoal? E se você quiser ajustar o calendário pra finalizar, você puxa a coroa aqui bem devagar no primeiro estágio e gira no sentido horário aqui, aí você vai conseguir ajustar o passe rápido desse relógio, tá? Além de lembrar que a coroa também é banhada a ouro, assinada com a logo da Edson em alto relevo, bem bacana, bem bonito, um relógio muito chamativo aí, de ótimo custo-benefício. Então vamos lá pro escuro pra ver como que ele se comporta aí em um ambiente escuro, beleza? Ó, aqui hoje eu tô num ambiente um pouco escuro. Note que o ponteiro de hora e minuto também é luminoso, tá? Aí no caso esse lume aqui é quando os ponteiros absorvem energia ou solar ou artificial, tá? Então fica bem bacana e quando eu vou pro ambiente um pouco mais escuro, ó, se eu quiser acionar a luz noturna, eu aperto aquele botão e ele se comporta assim, ó, ou seja, ele fica muito bacana mesmo no escuro, fica bem fácil de ver as horas, né? Beleza? Então esses aí são alguns 12 diferenciais desse relógio, ótimo, ótimo custo-benefício como mencionei ao longo do vídeo aí, quem quiser comprar esse modelo, entre em contato conosco ou participa do nosso canal do Telegram, vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo ou se você quiser entrar em contato direto comigo, meu WhatsApp é 169-8114-2823, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, tá? Se você ficou comigo até o presente momento, deixa a hashtag forte aqui na descrição desse vídeo pra saber que você acompanha o nosso conteúdo até o final, obrigado a todos que ficaram comigo até o presente momento e até a próxima, valeu!